Será que os liberais são realmente a favor do Estado? Vamos conversar um pouco sobre esse mito. Vamos lá, vamos lá, aguardando o pessoal entrar pra gente começar. Opa, Luiz Eduardo já presente, como sempre pontualmente às 12h12, né Luiz? Luiz, meu caro, por favor, confirma a qualidade do som, tá boa. Ó, acredito que sim, mas é sempre bom confirmar, porque às vezes pode acontecer algum problema técnico, que nem já aconteceu. Opa, acho que sim, Luiz confirmou. Então acho que a gente pode ir começando e o pessoal vai, opa Luiz, deu o ok dele, disse que tá perfeito. Bom, bom gente, então hoje vamos dar início aqui a essa nossa quarta live, né, de uma série chamada Destruindo Seis Mitos Sobre o Liberalismo, onde nessa live de hoje eu irei falar sobre esse mito de que algumas pessoas acreditam que os liberais são a favor do fim do Estado, ou dessa ideia de que não deve existir nenhum tipo de Estado, né. É sobre isso que eu quero falar nessa live de hoje e só deixando claro a todos que estamos assistindo aqui, todos que irão entrar a posterior e que essa é a quarta live, tá. Ou seja, outras três já aconteceram aqui mesmo no meu perfil e pode ser acompanhada e assistida por todos vocês aqui no meu próprio perfil no Instagram, lá no IGTV. Na primeira live eu falei a respeito de que se os liberais são a favor ou se preocupam apenas com o dinheiro, né. Na segunda live eu falei a respeito de liberalismo e lei, né, que muitas pessoas associam os liberais à falta de leis, né, o que é, o que não faz sentido algum quando você vai observar, por exemplo, que o próprio John Locke, o próprio Frederic Bastiat, que são certamente dois autores importantíssimos para o pensamento liberal, deixaram muito claro que liberalismo e lei estão totalmente relacionados entre si. E na terceira live, que foi a live de ontem, eu falei a respeito do capitalismo e trouxe uma outra visão acerca desse tema. A visão é essa que, infelizmente, é pouquíssima divulgada e pouquíssimo conhecida pelas pessoas que estudam sobre esse tema, seja na escola ou na faculdade. A maior parte das pessoas ouvem falar de maneira muito negativa e até, por que não, pejorativa a respeito do capitalismo. E ontem eu trouxe uma visão tanto quanto distinta a respeito desse mesmo tema, trazendo e abordando, claro, o pensamento do economista da escola austríaco chamado Ludwig Fomises e a sua reflexão acerca do capitalismo. Então, essas foram as três lives que já aconteceram nos dias anteriores e todas estão salvas aqui no meu perfil. E, mais uma vez, reforço que todos vocês podem assistir. Mas hoje, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa live de hoje, onde eu irei compartilhar com vocês e falar a respeito dessa ideia que muitas pessoas acreditam de que os liberais são a favor do fim do Estado. Então, é isso que eu quero já iniciar aqui, de fato, a nossa live. Bom, antes de falar, de fato, sobre essa ideia de que os liberais são a favor do fim do Estado, é importante já deixar claro aqui, de maneira basilar, que o liberalismo é uma corrente ideológica, uma corrente de pensamento que tem, pelo menos, aí, no mínimo, uns 300 anos. Se você contabilizar, sendo como o escrito do John Locke, o segundo tratado sobre o governo civil, digamos, a sua pedra fundamental, sua pedra inicial do que vem a ser o que nós conhecemos hoje como liberalismo. Mas, alguns estudiosos da área dizem que um pouco antes, antes mesmo do John Locke, inclusive, já existiam alguns pensadores da área da política que já defendiam ideias muito complacentes e muito similares e muito simpáticas ao que vem a ser considerado como liberalismo depois. Então, por que eu quero deixar isso aqui bem claro? Quando alguém diz que os liberais são a favor do fim do Estado, é importante traçar aqui uma linha divisória entre liberais e anarcocapitalistas, tá? O anarcocapitalismo, claro, não quero também, de forma alguma, nessa live, explicar o que é o anarcocapitalismo, visto que é humanamente impossível fazê-lo em tão pouco tempo. Agora, todavia, porém, sobretudo, é importante pontuar que o anarcocapitalismo, de certa forma, é uma corrente dissidente dos liberais. O anarcocapitalismo, esse sim, é a favor do fim do Estado, melhor dizendo, da inexistência da figura estatal ou do governo, como nós conhecemos no dia de hoje. Então, sim, se você fala que os liberais são a favor do Estado, a favor do fim do Estado, você está errado, porque os liberais em si não o são. Os liberais têm uma postura muito, digamos assim, temerosa, claro, contra o agigantamento do Estado, mas é importante deixar claro que quem defende o fim do Estado ou a sua inexistência são os anarcocapitalistas, que se diferenciam em muitos pontos dos liberais clássicos, que é, de certa forma, o meu objeto de pesquisa nesses últimos anos, com todas as leituras que eu tenho feito nos últimos anos. Então, é importante já traçar essa linha divisória aqui. Então, por isso, já gosto de deixar claro aqui e derrubar logo esse mito que os liberais são a favor do fim do Estado. Não, os liberais não são, de forma alguma. Os anarcocapitalistas, esses, sim, são a favor ou do fim do Estado ou da sua inexistência, ou, melhor dizendo, a fim da sua destruição. Você pode usar a palavra como você preferir, porque tem vários anarcocapitalistas que usam termos diferentes, mas, no fim, todos eles têm o mesmo objetivo, que é esse, sim, a dissolução da figura estatal do ente governamental como nós conhecemos. Mas, trazendo, de fato, para os liberais, que esses, sim, são a temática aqui dessa nossa live, é importante deixar claro que eu quero começar trazendo um anarcocapitalista, que é o Hoffman e o seu fantástico livro chamado Anatomia do Estado, onde o Hoffman começa nesse pequeno ensaio político, assim, pequeno no tamanho, claro, no volume de páginas, mas grandioso nas palavras e na forma como o Hoffman aborda um assunto tão, digamos, tão agudo e tão pontual como a figura do Estado. Nesse livro chamado Anatomia do Estado, Hoffman tenta, de certa forma, apresentar quais são, ou, melhor dizendo, quais seriam os danos do ente estatal cada vez maior, cada vez mais totalitário, cada vez mais se envolvendo na nossa vida privada. Por isso que ele chama de Anatomia do Estado. Ele faz um estudo, é como se ele entrasse nas entranhas do ente estatal, do ente governamental e apresenta, ó, o Estado é isso e não isso que dizem que o é. Então eu quero começar essa nossa live trazendo essa visão do Hoffman, tá? E aí pro finalzinho da nossa aula aqui, dessa minha breve explanação a respeito desse mito que os liberais são a favor do fim do Estado, eu vou apresentar de fato qual é a visão que os liberais defendem sobre o Estado, usando como base um próprio autor liberal, esse brasileiro, felizmente, chamado Donald Stewart Jr., no seu livro chamado O Que É Liberalismo? que foi feito justamente para explicar aos leigos o que é de fato o liberalismo. Bom, mas o que é que o Hoffman fala sobre o Estado? O Hoffman, ele inicia nesse livro, primeiro, antes de explicar o que é o Estado, ele apresenta o que não é o Estado. Eu acho essa sacada, digamos assim, essa postura argumentativa do Hoffman muito lógica. Eu, como linguista, acho fantástico essa forma como ele começa o seu livro. Ao invés de dizer o que é o Estado, ele começa dizendo o que justamente não é o Estado, né? Porque, assim, qual é a visão que muitas pessoas têm a respeito do Estado? Ele mesmo inicia o seu livro falando sobre isso, né? Que muitas pessoas acreditam que o Estado é a apoteose da sociedade, né? Organização afável, é o meio onde as pessoas podem alcançar os fins sociais. O Estado, ele tende a oportunizar as pessoas alcançarem os seus objetivos de vida, né? Ou uma revolta contra o setor privado na luta pelos recursos. Muitas pessoas têm essa visão a respeito do Estado como se fosse um ente de serviço social. O que, se você for observar, é a visão da maior parte das pessoas. Se você sai nas ruas, e eu já tive a oportunidade de fazer isso quando o presidente do Instituto Liberal de Segipte e fazer algumas entrevistas na rua aqui da cidade de Aracaju, essa é a visão que as pessoas têm sobre o Estado. Que o Estado tem esse papel de bem-estar social, né? O que o Hoffman comenta é que essa ideia por si só, por mais bela e por mais magnânima que ela possa parecer, ela esconde dentro dela algo vilipendioso e algo danoso. O que é? O que? Justamente essa ideia de que nós somos o governo, de que nós somos o Estado. E isso, consequentemente, acaba descambando por o quê? Porque o Hoffman chama do quê? De uma não permissão de crítica ao Estado, de crítica ao ente governamental. Porque, assim, se você abre a boca para dizer em alto e bom som que nós somos o Estado, que nós somos o governo, automaticamente, se você se levanta, se uma voz distoante, se uma voz dissonante levanta-se e exaspera palavras contrário à própria ideia do Estado, à própria ideia do governo, essa pessoa passa a ser observada e passa a ser enxergada como sendo um inimigo do Estado. O que, por si só, é algo totalmente errôneo. Porque é natural do ser humano ter essa necessidade de fazer críticas à própria organização social. Mas, por conta justamente dessa ideia de que o Estado tem esse papel do bem-estar social, algumas pessoas passam a demonizar aqueles indivíduos, ou aquele grupo de indivíduos, aqueles institutos, movimentos e tudo mais, que tendem a apontar as mazelas do próprio ente estatal como um todo. Porque é importante deixar claro o quê? Qual é o mal dessa ideia de que nós somos Estado e que nós somos o governo? Primeiro, aquela ideia cai por terra da tal do contrato social. Pelo que eu sei, eu não assinei nenhum tipo de contrato para fazer parte da sociedade. Eu participo dela por livre e espontânea vontade. E o próprio Hoffman traz, e ele aponta aqui, traz uma informação histórica, só lembrando, o Hoffman, assim como o próprio Ludwig Fumides, assim como o próprio Milton Friedman, apesar de eles serem economistas de formação inicial, eles entendem muito o caráter, eles entendem muito a importância do caráter histórico para estudar a economia, visto que a economia tem a ver muito mais com as pessoas do que com dinheiro, do que com as finanças. Eu falei sobre isso especificamente falando na primeira live, recomendo, se você está aqui na quarta e não viu, dê uma olhada lá, está salvo aqui no meu perfil. Porque muitas pessoas têm essa visão de que a economia é relacionada a finanças, é relacionada a dinheiro, mas não é necessariamente verdade, e eu falei sobre isso nas lives anteriores. Mas, seguindo adiante, eu queria pedir a todos vocês que estão aqui, compartilhem essa live para mais pessoas poderem ter a oportunidade de assistir. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Mas, seguindo adiante, qual é o mal maior e gigante que o Hoffman aponta sobre esse culto ao Estado? Lembrando, estou explicando aqui o que Estado não é para o Hoffman, e, em nome dessa ideia coletivista de que nós somos o Estado, de que nós somos o governo, inúmeras atrocidades foram cometidas. O próprio Hoffman traz um exemplo, é óbvio que esse é um exemplo sempre extremo, mas ele traz esse exemplo ancorado em dados históricos. Quando nós temos, quando nós observamos, por exemplo, o que se sucedeu na Alemanha nazista, muitas pessoas se questionam como é que Hitler chegou ao poder e fez aquelas atrocidades que fez com o povo judeu. E o próprio Hoffman nos lembra o seguinte, que o Hitler foi eleito democraticamente. O Hitler chegou ao poder na Alemanha, chegou a, digamos assim, a comandar com punhos de ferro e fazer todas aquelas atrocidades que nós conhecemos hoje como o Holocausto, a tal da solução final, sendo, ou melhor dizendo, tendo sido eleito democraticamente pelos alemães. Então, algumas pessoas podem utilizar-se desse argumento para justificar a existência do Estado em si, mas vejam a periculosidade de se fazer isso porque os maiores danos causados à humanidade foram perpetrados por indivíduos que se valeram desse argumento. Não, eu fui eleito democraticamente, eu represento aqui o Estado e ele se vale justamente na máquina estatal para perpetrar os seus desejos assassinos, os seus desejos homicidas. Hitler é apenas um dos exemplos, certamente, o mais icônico, mas eu poderia citar tantos outros aqui que são similares a essa mesma situação. O próprio Lenin, o próprio Stalin, o próprio Kim Jong-un na Coreia do Norte, o próprio Mao Tse-tung na China comunista após revolução cultural, o próprio Fidel, os irmãos Castro em Cuba, enfim, vários outros ditadores se valem justamente desse argumento de que, não, eu cheguei aqui democraticamente, fui eleito pelo povo e por isso eu estou fazendo a vontade do povo. Hoffman fala que não e por isso nós devemos, sim, sempre que possível, criticar o Estado e sua forma e sua sanha de cada vez ser maior e acabar por dominar a nossa vida privada. E aí, seguindo adiante, o próprio Hoffman vai explicar o que é o Estado. E aí eu caminho nossa aula aqui, nossa live, um pouco mais da metade. O Hoffman, ele parte de uma premissa para explicar o que é o Estado através de uma história muito famosa do Cruzoé, para quem não conhece eu vou resumir aqui de maneira bem, vou fazer aqui um resumo o mais sucinto possível, que imagine-se que você é um personagem, que você está numa ilha e nessa ilha onde você acabou de acordar, acabou de despertar, ela dispõe apenas de coco, vamos citar esse exemplo, tá? E você percebe que as outras ilhas ao seu redor estão um pouco distantes e você sente a necessidade, claro, de sub-existir, ou melhor dizendo, de sobreviver, mas você lembra-se que na sua ilha existe apenas o item natural, no caso, o coco. Você começa, claro, a olhar ao seu redor e tentar utilizar esse coco para satisfazer todas as suas necessidades. Até aí, tudo bem? Certamente, vocês conseguem compreender isso aqui. O problema é, vai chegar uma hora que você vai ter dominado, digamos assim, o controle desse item natural, no caso, coco, ao seu bel prazer à sua própria disposição, que você vai passar a observar as outras ilhas ao seu redor e compreender que talvez seja necessário trocar esse item natural que eu tenho aqui, no caso, o coco, com outras ilhas. Você vai começar o que? A comercializar. Então, você vai, sei lá, nadando ou você vai fazer, sei lá, uma embarcação de coco e ao chegar na ilha vizinha você vai perceber que, por exemplo, a ilha vizinha agora, a ilha do seu vizinho dispõe, sei lá, por exemplo, de javali em abundância, né? Então, ele tem muito javali mas não tem coco e, em contrapartida, você desenvolveu técnicas para aperfeiçoar o uso de coco para satisfazer as suas necessidades. O que é que acontece nesse momento? Uma troca voluntária de produtos, bens e serviços. Você oferta o seu conhecimento, a sua expertise, um domínio do coco enquanto que o outro indivíduo que estava numa outra ilha um pouco distante da sua tem um domínio também, claro, sobre a carne do javali e oferta a você essa carne de javali que certamente a ele já foi dominada, já foi controlada e ele já a utilizou para satisfazer seus próprios desejos. Nesse momento existe uma troca voluntária. Até aí, tudo bem. O problema, segundo Hoffman, é quando entra a figura do Estado que são o quê? Indivíduos que começam a se valer dessa ideia de cooperação mútua porque o que o Hoffman fala é o seguinte, que no Estado natural nós, seres humanos, tendemos a duas coisas, né? Ao direito da propriedade, né? Porque, assim, aquilo que eu trabalhei para construir, aquilo que eu dediquei horas de labor para conquistar pertence a mim. Além disso, é o livre mercado, ou seja, livre negociação. Lembrando, o livre mercado que eu estou me referindo aqui é aquele mesmo livre mercado que o Adam Smith defende no seu livro chamado, seu livro não, na verdade, isso é um pedaço, é um das suas teorias presentes no livro chamado A Riqueza das Nações a respeito do livre mercado quando o próprio Adam Smith vai falar que essa livre negociação entre os entes, entre os indivíduos é que leva a sociedade ao desenvolvimento, é que leva a prosperidade da sociedade. Então, o Hoffman conclui dizendo que o Estado, o problema do Estado é quando ele se agiganta sobre esses pequenos indivíduos, sobre esses indivíduos isolados para justamente fazer valer a ideia do direito à propriedade do livre mercado. Quando, se você for observar, antes mesmo da existência do mercado, antes mesmo da existência do Estado, perdão, isso já existia. Então, não tem mais necessidade, pelo menos, segundo Hoffman, do Estado tomar para si essas responsabilidades sociais, visto que os indivíduos de maneira isolada já o faziam. Mas aí, caminhando para a conclusão da nossa aula e desmistificando ainda mais essa ideia de que os liberais são a favor do fim do Estado, é importante pontuar mais uma vez aqueles que chegaram um pouco tardiamente que, nessa nossa live aqui, que os liberais não são a favor do fim do Estado, pelo contrário. E aí eu já entro, claro, no livro aqui do Donald Stewart Jr., chamado O que é o Liberalismo, ele tem um capítulo, ou menos eu dizendo, um subcapítulo específico, falando sobre qual seria o papel do Estado numa sociedade liberal. Para o Donald Stewart Jr., que ele bebe muito da fonte de um outro livro que tem um título muito similar a esse, que é o livro Liberalismo, do Ludwig Fomises, o Donald Stewart Jr. explica aqui a nós, de maneira bem sucinta, de maneira bem aparatável, a qualquer pessoa que deseja aprender a respeito do liberalismo, que o Estado tem uma função primordial numa sociedade. E qual é ela, eu me estou dizendo, qual seria ela? Duas, basicamente falando. Uma, a detenção do poder de correção, né, e da proteção dos indivíduos. Repito, para o Donald Stewart Jr., que certamente bebe muito da fonte dos liberais clássicos, o Estado tem uma função muito categórica categórica na manutenção da vida em sociedade, que são dois, basicamente, tá? O poder de correção, o que seria o poder de correção? Bom, para os liberais clássicos, o Estado só foi constituído justamente para a preservação daqueles três dons, assim, chamados pelo Bastiat e também citados pelo próprio John Locke no seu segundo tratado sobre o governo civil, que são a vida, a liberdade e a propriedade. Assim sendo, para o Donald Stewart Jr. e para os liberais clássicos, e aí já desmonta essa ideia de que os liberais são a favor do fim do Estado, o papel do Estado é, acima de tudo, preservar esses três direitos garantidos a todos os indivíduos, direito à vida, à liberdade e à propriedade. E para isso, ele tem que deter o poder de correção. O que seria o poder de correção? Impedir que indivíduos maldosos, indivíduos mal intencionados, atacassem um desses três direitos fundamentais, vida, liberdade e propriedade. Assim sendo, para os liberais clássicos, o papel do Estado se resume ao poder de correção e ao outro é de proteção dos indivíduos, desses três direitos garantidos divinamente, que são a vida, a liberdade e a propriedade. Um outro ponto que é válido comentar aqui, ainda sobre o livro do Donald Stewart Jr., especificamente falando desse capítulo aqui, desse subcapítulo chamado O Papel do Estado, Inclusive fica a recomendação quem não conhece, um livro fantástico onde o Donald Stewart Jr. faz um resumo muito bem conceitual a respeito do liberalismo. Então, o que o Donald Stewart Jr. resume aqui, em outras palavras, é que, permitam-me ler aqui na íntegra, abre aspas, O papel essencial do governo é usar o aparato de correção e compulsão para impedir e eventualmente punir um cidadão que queira usar de violência ou fraude para atingir seus objetivos ou atacar justamente aqueles direitos constituídos que são a vida, a liberdade e a propriedade. O ideal no Estado liberal seria que a cooperação entre os indivíduos fosse livre e de espontânea vontade, sem intervenção estatal. Então, por exemplo, os liberais são totalmente contrários a essa ideia de caridade estatal. Para os liberais, a caridade deve ser voluntária, ela deve partir e surgir de cada indivíduo para o seu próximo, para o seu semelhante, para o seu irmão, para o seu vizinho. E não impõe uma ideia de caridade estatal, porque é muito fácil fazer caridade com os recursos financeiros das outras pessoas. Tá, pessoal? Só caminhando aqui para o final e o próprio Donald Stewart Jr. nesse subcapítulo chamado O papel de Estado, ele aponta a respeito também de uma outra função do Estado, que tem a ver, claro, com a não intervenção na economia. Ou, melhor dizendo, em outras palavras, explicando de maneira mais resumida, para os liberais clássicos, o Estado, na economia, tem uma função muito mais como observadora ou reguladora, reguladora, mas tome muito cuidado aqui com essa palavra, no sentido de que? De não permitir fraudes, de não permitir que indivíduos ou organizações instituições mal intencionadas adentrem em um determinado mercado para a constituição de um monopólio. Na verdade, os liberais são muito clássicos, são muito crassos em apontar que o surgimento de monopólios e de oligopólios só acontece justamente por conta da intervenção do Estado. Vou falar sobre isso na última live, na live de terça-feira, onde eu vou falar a respeito sobre a intervenção do governo na economia. Mas, voltando ainda um pouco mais sobre a função do Estado, quando ele fala sobre essa questão da manutenção da ordem econômica, ele traz um exemplo muito claro que os liberais, em essência e por excelência, são contrários, por exemplo, a invasões externas em outros países. Para um liberal clássico não faz sentido nenhum uma ideia, por exemplo, dos Estados Unidos como sendo a polícia do mundo. Para os liberais clássicos, é justamente essa corrente ideológica a qual eu mais me identifico e é essa a qual eu estou tendo a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco do conhecimento adquirido nesses meus anos de leitura, os liberais compreendem que exasperar suas forças armadas, suas forças militares em territórios vizinhos é algo totalmente que vai contrário à própria ideia do liberalismo, da base do liberalismo em si. Para os liberais clássicos, o que tem que acontecer é justamente, e isso é um outro, digamos, um outro símbolo muito presente do liberalismo que é aquela bandeira lá da Gladysden, Gladysden Flag, que é don't try, don't me, ou seja, não me ameace, mas se você me atacar primeiro, se você vier em minha direção com um desejo assassino ou homicida, aí sim eu tenho o direito a me defender. Então, para os liberais, é papel do Estado também, claro, fazer a defesa das fronteiras, jamais querer invadir o território vizinho, mas se este for atacado primeiro, é fazer a defesa do seu território e das pessoas e dos indivíduos que compõem aquela sociedade. bom, gente, então é isso, vou caminhando aqui para o final da nossa live, agradeço mais uma vez sem sombra de dúvidas a presença e a participação de todos vocês que por aqui apareceram e é importante deixar claro que, gente, isso aqui é apenas um resumo de todo um conteúdo que está presente no meu curso de introdução ao liberalismo que pode, claro, ser adquirido por vocês se for do interesse aprender um pouco mais sobre o assunto, está aqui no link na minha bio e aí você pode ter mais informações a respeito do curso só lembrando que essa vai ser a última semana em que você pode estar adquirindo esse curso porque a partir do próximo domingo eu vou encerrar as vagas e apenas no próximo ano apenas em 2021 vai ser aberto novamente as turmas para você aprender um pouco mais sobre esse curso de introdução ao liberalismo só lembrando essas lives por mais longevas que elas sejam se você somar as seis lives que eu irei realizar aqui dá um pouco mais de 180 minutos de conteúdo ou seja três horas de conteúdo o que isso significa apenas menos de 10% de todo o conteúdo do curso lembrando que é sempre bem-vindo a presença de todos vocês aqui mas fique à vontade para compartilhar essa live esse conteúdo com seu amigo socialista com seu amigo esquerdista até para a gente poder ampliar um pouco mais o conhecimento só lembrando amanhã novamente eu estaria de volta aqui às 12h12 amanhã eu irei falar sobre esse mito de que a desigualdade social é um dos maiores problemas do mundo vou trazer claro a abordagem do pensamento liberal acerca desse assunto e talvez eu consiga ampliar os horizontes de vocês acerca dessa temática da desigualdade social Luiz Eduardo fez um comentário aqui a desmilitarização ou a privatização das forças amadas faz sentido numa visão liberal clássica? Então Luiz Eduardo essa é uma questão muito complicada de se responder usando os liberais clássicos Luiz Eduardo porque se você for observar os liberais clássicos ao falar sobre essa questão da militarização estávamos no contexto Luiz Eduardo antes ainda por exemplo da primeira e é óbvio da segunda guerra mundial então Luiz Eduardo pelo menos nos liberais clássicos são esses que eu estudei com um certo afim com meu caro amigo você não tem nenhuma você não tem nenhuma digamos assim nenhum ensinamento a respeito de como deve ser tratado essa questão da desmilitarização até porque essa ideia não existia o que os liberais clássicos defendem é que se constitua uma força armada ou seja um exército claro para a defesa do território não apenas para digamos assim a perseguição de indivíduos mal intencionados indivíduos belicosos para a ordem social ali como também claro para a possível invasão de territórios ou de exércitos estrangeiros agora Luiz Eduardo mais uma vez é uma pergunta dificílima de ser respondida usando os liberais clássicos como referência porque nenhum deles chegou a viver por exemplo o próprio conflito da primeira e da segunda guerra mundial mas aí você tem alguns economistas do século XX por exemplo como Hoffman do Hayek que já falam um pouco mais sobre isso Luiz Eduardo no sentido de que eles entendem que e o próprio Hans Hermann Roupa que já é um economista contemporâneo fala a respeito Luiz Eduardo especificamente falando que as forças armadas tem um papel muito importante mas no sentido de autodefesa do que de ataque então por exemplo uma ideia de que você tem um exército poderoso para se defender e deixar claro que você tem esse exército Luiz Eduardo está muito em conivência com o pensamento liberal o que você não pode fazer Luiz Eduardo é usar-se desse seu poder bélico para atacar as nações vizinhas agora uma vez que você foi atacado primeiro aí sim você tem todo o direito de se defender e mostrar claro todo o seu poderio bélico Luiz Eduardo não sei se deu para responder a sua questão espero que sim é sim é uma pergunta difícil de ser respondida usando os liberais clássicos que é o tema que de certa forma dessa nossa série de live queria cumprimentar a todos que estão presentes Saulo Rachel Maxwell Muriel chegou um pouco atrasado boa tarde meu caro Muriel acabei de encerrar aqui a live hoje eu falei sobre essa questão de que os liberais são a favor do fim do estado e só para deixar bem claro resumindo não os liberais não são a favor do fim do estado quem é a favor do fim do estado são os anarcocapitalistas que é uma corrente dissidente dos liberais os liberais entendem que o estado é importante desde que ele preserve os três direitos garantidos a nós por Deus que o próprio Bastiat chama de dons que é vida liberdade e propriedade essa é a função do estado além claro da proteção dos indivíduos que compõem aquela nação de invasores externos e claro indivíduos belicosos que desejem acabar com a ordem social então só para desmistificar mais um mito aqui os liberais não são a favor do fim do estado os liberais são a favor de um estado enxuto de um estado justo um estado que contemple e que oportuniza todos os indivíduos que acompanham aquela determinada nação ascender e atender os seus desejos sonhos objetivos de maneira voluntariosa maneira harmoniosa e acima de tudo pacífica então isso é o que os liberais acreditam a respeito da função do estado mais uma vez agradeço a presença de todos João Gêneson meu compadre entrou agora Joyce Muriel meu instagram não avisou sobre a live pois é Muriel esse é um problema das redes sociais mas fica a recomendação 12h12 eu estou por aqui pontualmente amanhã em mais uma live eu irei falar sobre a desigualdade social Luiz Eduardo continuou perguntei mais no centro de vincular as forças armadas ao estado então Luiz já que o estado tem que existir para o pensamento liberal eu não vejo pelo menos eu posso estar falando alguma inverdade aqui mas eu não vejo problema nenhum em um território ter uma força armada ao seu favor agora existem outros liberais por exemplo que são contrários à própria ideia do alistamento militar obrigatório o Hoffman era um cadê eu separei me perdi o Hoffman fala inclusive nesse capítulo que um dos males de um estado é justamente essa ideia de você obrigar os cidadãos de você obrigar os indivíduos a se alistarem às forças militares às forças armadas já outros liberais pensam que não que você pode muito bem fazer parte de forças armadas e forças militares para defender sua própria nação caso ela seja atacada por uma nação vizinha então Luiz Eduardo você tem aí visões distoantes sobre o mesmo assunto mas só lembrando que o Hoffman não é considerado pelo menos não no final da sua vida um liberal clássico ele muito mais se aproxima do anarcocapitalismo que esse sim deseja o fim ou pelo menos a inexistência do estado enquanto que os liberais clássicos não eles entendem a importância do estado a manutenção da própria estrutura governamental mas claro com ressalvas e claro digamos assim limitando o poder de influência sobre os indivíduos beleza Luiz Eduardo mais dúvida a gente pode conversar lá no nosso grupo lá do curso de introdução ao liberalismo que todos inclusive podem estar adquirindo com valor mais do que especial até o próximo domingo caso você queira aprender ainda mais sobre o liberalismo beleza pessoal então agora sim finalmente vou agradecendo mais uma vez a presença a participação de todos vocês amanhã eu estou por aqui em mais uma live onde eu irei falar sobre a questão da desigualdade social e qual é a visão liberal acerca dessa palavra tão digamos assim tão levada a mídia de uma forma um tanto quanto diferente amanhã eu converso com vocês sobre isso e trago sempre que possível claro o aspecto liberal beleza pessoal então agradeço mais uma vez a presença atenção e ouvida a paciência de todos vocês compartilhe essa live com outras pessoas para que a gente possa ampliar ainda mais a quantidade de telespectadores aqui nessa nossa semana de lives chamada destruindo seis mitos sobre o liberalismo então nos vemos amanhã se Deus assim nos permitir fiquem todos com Deus até a próxima pessoal tchau tchau Tchau.